Olá meus amores, tudo bom com vocês? Como é que tudo jóia? Eu sou a Amanda Ferreira Você está aqui no nosso canal Garimpando Beleza E hoje eu vou mostrar pra vocês um dos mimos da minha coleção Que são os meus frascos mais bonitos Eu já fiz um vídeo assim, né? É aí pra trás, eu já fiz um vídeo assim E agora eu estou fazendo um outro Porque outros frascos chegaram, né? Então eu estou fazendo um diferente Talvez eu repita alguns frascos aqui Mas você vai ver outros frascos Eu vou dividir esse vídeo em duas partes Porque eu acho que vai ficar grande Mas considere esses barulhos aí Que são o pessoal que está lá na sala assistindo filme E eu estou aqui no meu quarto Gravando, mas eles falam muito alto, viu? Eu peço a vocês, né? Aqueles pedidos de praxe, comentem, compartilhem E se você gostar do vídeo, deixe o seu like Se você não é inscrito, se inscreva, por favor Vai ser um prazer te receber aqui E vamos embora pro vídeo, viu? O primeiro Esse daqui, gente É o French Cancan O Night Cancan Eu tenho os três Eu tenho o French Cancan O Quente Cancan Que é aquele docinho Né? Aquele rosinha Tem o French Cancan Que é aquele que parece Com o Classic de Jean Paul Gaultier E esse é o Night Cancan Esse daqui, gente Ele lembra o Gaulty Gaulty Black A regra de comprar perfumes menores Esse daqui tem 125ml Maravilhoso, tá? Então, tá? Então, tá aqui Um dos frascos mais bonitos Da minha coleção também O outro que eu amo Tanto o frasco Quanto o líquido No perfume É o Classic da Jean Paul Gaultier Esse aqui é aquele Que tem embalagem Que cai aquelas nevezinhas Eu tirei porque é muito grande Olha que frasco, gente Maravilhoso Então, tá aqui também O outro nacional Maravilhoso É o Blanc da Marrogan Gente, eu acho esse frasco Muito bonito Olha só Se uma mulher Não vai gostar De ter um frasco desse Na sua bandeja Muito lindo, né? A Marrogan Acertou O perfume também Maravilhoso, gente O perfume muito bom O outro que é importado Esse daqui, gente Ele é fabricado no Brasil Mas a etiqueta A marca dele é importada Que é Fiolute É a marca italiana Esse é o Nui Rosé Da Fiolute Gente, eu amo demais Esse perfume E ele lembra muito O Tio Antio Ripe Rosé Tem aquelas notas de champanhe Que tem no Tio Antio Ele tem Maravilhoso O frasco é lindo, né? Parece uma pintada O outro que eu acho Muito lindo Que representa o corpo De uma mulher Ele é uma da Sarina Esse daqui É o Shakira Dense Ele vem com esse colarzinho Aqui no pescoço Eu achei maravilhoso O perfume é bom Como todo perfume De celebridade, né? Ele é um floral Frutal Muito gostosinho Então esse é o Nesse Da Shakira O outro nacional Que eu amo muito É esse daqui É o Lamour Shine Foi a minha filha Que me deu A minha filha É a Emily Que me deu E eu amo muito Ele simboliza Uma noite de festa É um vestido de festa Enfim Eu acho esse frasco Maravilhoso Então por isso Ele está aqui também Na seleção Dos frascos Mais bonitos Da coleção Esse daqui também Eu acho lindo Porque ele é simples Mas ele é muito bonito Ele vem com esse pingente aqui É o especial logo Da Apple Femme Da Montane É o único da Montane Que eu tenho Sabe? Ele é muito bonito Olha o brinfo A dota Também é muito bonito É um perfume lindíssimo Aqui Esse aqui A gente lembra Um pouco de adoro Tá? O outro perfume Delicioso Que eu tenho Para mostrar Para vocês É a parte de trás Dele E esse aqui É a parte da frente Ele lembra Os perfumes da Chanel E realmente Ele lembra O Chanel Mademoiselle Esse aqui É o 1905 Lady Da New Brand Vocês sabem Que eu gosto muito Da New Brand São perfumes bons Com preço acessível E os frascos São maravilhosos Esse daqui Ele chegou Há pouco tempo Na minha coleção Esse daqui É o Light Da Sex and the City E ele lembra Light Vocês olhando assim Vocês já percebem Que ele lembra Light Blue E olha que vidro Mais lindo Gente Muito lindo Esse vidro Então ele é Um dos mais bonitos Esse daqui Eu acho que vocês Já ouviram muito Eu falar nele Que é o Cristal Royal De Marina de Bourbon Eu amo a Casa Marina de Bourbon Inclusive eu tenho um vídeo Aí gente Contando um pouco Da história da casa E esse frasco É tudo de bom Gente Ele é um luxo Um luxo mesmo Então ele não poderia Faltar aqui Nessa seleção O outro Que eu também acho Um luxo É esse daqui É esse daqui O Dalia É de Van Da Givenchy O meu É de 30ml E é um frasco Lindíssimo Né gente O perfume Também é maravilhoso Da Dalia De Van Lindo 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 O outro frasco Que jamais poderia Faltar Aqui nessa seleção É esse daqui Né gente O Angel Da Thierry Mugler O meu É o de Toilete Por isso que ele é Clarinho Assim Que perfume Maravilhoso Eu faço Sem comentário Né Muito Lindo Esse daqui Gente É um dos caçolinhas Que chegou a pouco tempo Esse aqui Eu repeto Mas Yolanda Por que que ele É tão simples E você trouxe ele Porque eu acho Que a beleza Gente Também dá na simplicidade Ele tem Essa aliancinha Aqui de fita Que termina Com um pingentinho Com a marca dele Repeto Né E eu achei ele Muito simples E muito maravilhoso Ele tem esse Esse vidro desotado Aqui do lado O resto é liso Super simples Mas eu achei ele De uma beleza Simular Esse vidro Vindo aqui Um outro Que vocês sabem Que eu amo Eu sou apaixonada Por esse frasco Por esse perfume Que é o Nô de Cacharel Gente Eu acho ele lindo E o perfume É assim Simplesmente Divino Divino Que floral Maravilhoso Nô de Cacharel Um frasco Vintage Tanto frasco Quanto perfume É o Vintage Bloom Da Jessica Simpson E olha a tampa Gente Parece um diamante Não sei se vocês vão Comparar comigo Maravilhoso Né Não canso de cheirar Delicioso Olha que frasco Gente Parece uma obra de arte Calma que já tá acabando Viu Um outro Que eu não poderia Deixar fora Dessa seleção É esse daqui Gente É o Encanto Shine Salvatore Ferragamo Ao meu olfato Ele me lembra O Bombichero Da Vitória Circus Tem gente Que diz que não Mas eu sinto É um perfume floral Fresco Delicioso Ele é especial Pra esses momentos De calor Que a gente tá vivendo Encanto Shine Da Salvatore Ferragamo Maravilhoso Aí vem mais outro aqui Que vocês já viram também Mas eu vou mostrar Porque eu acho ele super lindo Esse daqui é o Lady Emblem Da Mont Blanc Eu amo a casa Mont Blanc também Eu gosto desse Eu gosto daquele Femme E a tampa dele é tão fixa Ai que delícia gente Que delícia O meu é de 30ml E eu amo esse frasco A tampa dele também é de vidro A gente tem que ter o maior cuidado De manusear pra não cair Não cair e quebrar Deixa eu colocar ele aqui Mais pra cá Que ele tá longe Um outro frasco Que eu acho muito lindinho É esse daqui Do Zara Da Zara White Jasmine Eu acho por causa Dessa bolsinha Sabe? Que ele vem Essa caixinha Esse aqui é um É tipo um couro O perfume é maravilhoso Vocês sabem que eu amo Jasmine Né? E esse daqui É maravilhoso Ainda mais nessa embalagem Lindíssima Agora tem mais um Que é o último Que eu vou mostrar pra vocês Que também é uma delícia Esse perfume Ele também lembra É isso aí Ele não é tão bom Quanto esse daqui Da Filhut Tá? Esse daqui É o Freedom Eu não me lembro A marca dele Eu sei que ele é importado Também Gente Eu confesso pra vocês Esse aqui eu comprei Mesmo só pela embalagem Porque eu já tinha Alguns perfumes Que tinham o mesmo cheiro Mas quando eu vi Essa embalagem Eu acho que ele é É a cópia do Capitólio Alguma coisa assim Lá dos Estados Unidos Porque lá tem esse Esse emblemazinho aqui Né? Esse efínio Então eu fiquei apaixonada Por esse perfume Por conta da embalagem Eu achei maravilhosa Então esse aqui É o primeiro vídeo Né? Que eu tô mostrando pra vocês Os meus Os meus perfumes Meus frascos Mais bonitos Eu espero que vocês Tenham gostado E agora a gente vai Passar com a segunda parte Um beijo E até o próximo vídeo